Improvisa a daça, hein? Não sei por que você se foi Muitas saudades eu senti E me disse, eu não vou viver E aquele adeus não vou te dar Você passou a minha vida E deu morreu a minha história Chegou a ter belo no futuro E a solidão em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Parava, parava Gostava tanto de você Eu fui em busca dessa sombra E desde todo esse passado E na parede do meu quarto A intensar o seu retrato Não quero lembrar ou lembrar Eu sei até ir me mudar Lugar qualquer que não resista O pensamento em você E eu Parapapara Gostava tanto de você Parapapara Vamos rolar, suco de caju, boi na bala para a sobremesa Vamos rolar, suco de caju, boi na bala para a Turema Pontal, o Lê-me ao Ponta, não há igual Turema Pontal, o Lê-me ao Ponta, não há igual Turema Ponta, o Lê-me ao Ponta, o Lê-me ao Ponta, não há igual Turema Ponta, o Lê-me ao Ponta, não há igual